Olá, estamos começando mais um podcast Papo Político com o deputado Rubens Ottoni e no podcast de hoje vamos falar sobre mobilidade urbana. E nós estamos aqui com o nosso deputado federal Rubens Ottoni, que é vice-presidente da Fremloge e é coordenador da Câmara Temática de Mobilidade Urbana. Hoje vamos falar sobre a necessidade de concentrarmos esforços no desenvolvimento sustentável de nossas cidades. Como é de conhecimento de todos, a grande maioria das nossas cidades foi crescendo desordenadamente e com isso gerou vários problemas que são enfrentados pelo poder público e pela sociedade. Sabemos ainda que a mobilidade urbana no Brasil e no mundo está sendo palco para diversas discussões e experimentações, com mudanças aceleradas de hábitos e comportamentos de diversas pessoas, com suas formas de deslocamento nos grandes centros urbanos. Deputado Rubens Ottoni, tudo bem? Nossa Constituição traz um princípio fundamental, o qual precisamos estar atentos. Este princípio, ele está elencado no artigo 225, onde afirma que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem que é de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E no contexto atual, deputado, como que o senhor enxerga a aplicação desse princípio constitucional fundamental? Olá, Juliana, e a todos aqueles que nos acompanham aqui, através deste canal, através desse espaço privilegiado de comunicação, eu enxergo como um grande desafio, mas um desafio que nós estamos à altura para enfrentá-lo, debater cada um dos itens que nós temos pela frente. Nós podemos citar vários desafios que fazem parte da maioria das cidades brasileiras, isso é um fato, como saneamento básico, de saúde pública, geração de resíduos, poluição, e claro que aí, vinculado a todos estes desafios, cada vez mais a questão da mobilidade urbana, ela permeia o cotidiano de todas as pessoas, de todas as comunidades, e é o nosso ir e vir diário, ninguém escapa disso. É o transporte coletivo urbano, é a logística do transporte de carga, tudo isso são serviços que precisam ser realizados e que, de uma certa forma, movimentam as nossas cidades. Então, você fez o questionamento, nesse caso, atendendo aí ao artigo 225 da nossa Constituição Federal, é claro que os governos, as casas legislativas, também a iniciativa privada, o terceiro setor, as instituições de ensino e a sociedade organizada em geral, tem a responsabilidade de ir em busca de ir em busca de soluções, eu diria assim, ambientalmente corretas, socialmente justas, economicamente viáveis, que estejam alinhadas aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, para que nós possamos ter cidades mais sustentáveis, cidades mais eficientes, que, por isso mesmo, possam ser vistas como cidades inteligentes. Deputado, o senhor poderia falar para a gente um pouco mais sobre o que seria uma cidade inteligente? Olha, Juliana, quando a gente fala de cidades inteligentes, como eu disse aí para você, a gente pensando em algo que seja a solução ambientalmente correta, socialmente justa, economicamente viável, ela já sinaliza, sendo uma cidade sustentável, eficiente, ela é assim, por isso a gente poderia chamar de cidade inteligente, que é aquela cidade que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali residem. E de que forma? Através de ações, ações concretas, como, por exemplo, desenvolvimento, a implantação de novas tecnologias, a urbanização, inclusive sustentável, a proteção do patrimônio natural e cultural, a promoção do acesso universal àqueles espaços verdes existentes, aos espaços públicos, que sejam mais seguros, a redução dos impactos ambientais negativos e também a redução do número de emissões. Tudo isso aponta para uma cidade que ajuda, tem melhor qualidade de vida. O planejamento urbano também, ele deve estar orientado para que as soluções que priorizem, por exemplo, priorizem o transporte público coletivo e não necessariamente o transporte não motorizado, mas também com ele, considerando o impacto de soluções inovadoras, como os veículos elétricos, os semáforos inteligentes, os carros autônomos, a iluminação guiada por sensores e tem várias outras tecnologias que poderiam ser incorporadas nessa visão de prioridade do transporte público coletivo e também do transporte não motorizado. Agora, Juliana, para cumprir essas metas, é claro que os governos precisam necessariamente investir em infraestrutura para o transporte público. Isso é evidente. E por que isso? Afim de que esse transporte público seja priorizado por mais, cada vez por mais pessoas. Cada vez mais por mais pessoas. Para que as pessoas façam opção pelo transporte público, tem que ter investimento na infraestrutura. Tem que ter investimento no transporte público, para garantir o transporte público de qualidade, mas também criar outras alternativas. Pode ser construção de ciclovias, ciclofaixas, calçadas acessíveis para incentivar o uso de bicicleta, por exemplo, abrir espaço para caminhadas. Então, essa integração dos modos de transporte e a mudança da matriz energética também são muito importantes para poder dar esse ar, dar essas condições da cidade inteligente. Porque você fazendo a integração dos modos de transporte e também a mudança da matriz energética, você abre caminho para reduzir o uso de combustíveis fósseis em favor também da utilização de fontes de energia que sejam fontes de energia limpa e sustentável, e isso já abre um caminho muito importante para as nossas cidades. Deputado, e diante das várias iniciativas e incentivos internacionais, em especial a revolução tecnológica pela qual estamos passando, o senhor acredita que a adoção de cidades inteligentes, estruturadas por meio do transporte público sustentável, vai ser a chave para a transformação do setor de mobilidade nos próximos anos? Olha, essa é a tendência, né? É a tendência, eu diria mais, é uma tendência natural, mas que precisa ser estimulada. Como eu disse lá atrás, quando nós falamos de cidades inteligentes, tem que ter um objetivo. Não é só para ser uma frase, uma expressão. É para garantir qualidade de vida para as pessoas. Então, é por isso que eu, em todos os lugares que eu falo e desculpo esse tema, eu afirmo que as iniciativas, as tendências associadas às cidades inteligentes, como foi falado aqui, poderíamos avançar aqui para os veículos autônomos, para os veículos compartilhados, tem a questão atualíssima da inteligência artificial, a integração, os dados em tempo real, o investimento no transporte público. Tudo isso, essas iniciativas são importantes para o início dessa solução, pois os avanços tecnológicos, eles não cessam. Dependente de a gente querer ou não, os avanços estão acontecendo. Eles estão sempre em evolução. Nós é que precisamos estar aproveitando dessa evolução e ir ajustando, incorporando aquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, o incremento dos veículos autônomos na frota mundial, a questão dos veículos autônomos é uma coisa nova. Isso, nós podemos estar se falando e já está se desenhando, esse incremento dos veículos autônomos na frota mundial, incluindo a frota do transporte público coletivo, essa é uma das grandes apostas da indústria automobilística internacional. É isso que é a tendência para os próximos anos. Na verdade, dentro dos grandes grupos, das indústrias, o que está sendo gestado é isso. E isso, evidentemente, estimula a inovação em diversos países, e eu diria, de resto, para todo lugar, porque é realmente uma tendência mundial. Então, por meio dessa adoção, dessas tecnologias avançadas, tecnologias assistidas por sensores, assistidas pela inteligência artificial, há um potencial para ajudar na prática as cidades, para auxiliar, por exemplo, na redução de acidentes, para ajudar a diminuir inflações de trânsito, para reduzir significativamente o número de feridos e mortos nas vias urbanas. Tudo isso é muito importante, além de reduzir custos hospitalares, aliviando o sistema de saúde pública. Tudo isso pode atingir essa situação, digamos, positiva, a partir deste investimento nestas tecnologias avançadas. Uma outra característica desses veículos autônomos, que é uma tendência mundial, que a gente precisa já pensar para ir incorporando, é a comunicação entre os veículos, observando uma ocupação eficiente do espaço urbano e integrada à cidade inteligente. Isso permite otimizar rotas e evitar congestionamentos, impactando positivamente no tempo gasto nas viagens, reduzindo também o estresse dos passageiros, melhorando a eficiência do transporte público. Então, veja você, é uma série de coisas que há. Novas tecnologias, as tecnologias avançadas, elas trazem para a gente, além, é claro, da maioria desses veículos autônomos, que eles já virão utilizando tecnologias mais limpas, o que também contribui com a redução da emissão de poluentes do ar. Então, não tem dúvida nenhuma que a tendência é essa de incorporar toda essa nova tecnologia e veio para ficar, e nós precisamos incorporar especialmente na mobilidade urbana. Deputado, o senhor tem alguns exemplos de como essas tecnologias já existentes que podem auxiliar de forma estratégica o setor de mobilidade urbana? Ah, sim, nós temos vários exemplos. A própria autonomia veicular, ela pode facilitar a expansão de serviços de compartilhamento de veículos. Atualmente, por exemplo, já existem plataformas digitais que permitem atender as necessidades específicas de um esforçamento das pessoas. Dessa maneira, é possível realizar apenas uma viagem, acionando o serviço com o aplicativo, alugando um veículo automotor, pode alugar por uma semana inteira, por apenas um dia, algumas horas. Isso é a mobilidade como um serviço que dá um novo sentido para o uso veicular. Isso já existe, especialmente no contexto de cidades inteligentes, isso vem para ficar. Nessa linha, com base nessa conectividade digital e nos fundamentos da economia compartilhada, muitos indivíduos têm optado por uma prestação de serviço de transporte, seja via transporte por aplicativo, seja alugando ou compartilhando veículos, em alguns lugares, Juliana, até patinetes e bicicletas. Está certo, deputado. Mas tudo isso tem um custo, não é? Como a gente pode fazer para toda a população ter acesso a isso? É verdade, tudo tem custo e também, para ter qualidade, precisa ter investimento do poder público. Então, é importante destacar isso. Foi bom você ter falado, porque é importante destacar a importância de se intensificar os investimentos no transporte público coletivo. Quero aqui fazer esse destaque, investimento no transporte público coletivo, porque nem todos, nem todas as pessoas, como você disse mesmo, possuem condições financeiras para as outras alternativas. Nem todas as pessoas podem ter condição financeira para alugar carro, ou ainda até pelo fato que os serviços de transporte por aplicativos, esses serviços de transporte não contemplam todos os locais, não atendem, não dão acesso a todos os locais urbanos, porque, às vezes, é economicamente inviável e aí não está disponível esse serviço. E o público? Como é que ele fica? Então, o transporte público precisa ter investimento especial, porque é esse público que vai cumprir o papel aonde não é possível chegar com as outras alternativas. Então, o público, a população que não faz uso do carro e que não pode acessar por aplicativo, esse público tende a crescer. Então, abre-se novas oportunidades para o mercado. e é claro que o investimento no transporte público coletivo é cada vez mais importante. E, como a gente já comentou, é importante aqui a gente avançar, cada vez mais nós temos visto como a inteligência artificial é capaz de impactar a vida das pessoas, impactar as nossas vidas. Na mobilidade urbana, com certeza, isso não é diferente. Então, na mobilidade urbana, isso está presente também e tem uma tendência, como eu disse, a se intensificar com a implantação das cidades inteligentes. Na medida que se analisa um grande número de dados disponíveis sobre o trânsito das cidades, os algoritmos podem identificar padrões de tráfego em tempo real para otimizar os semáforos e também coordenar o fluxo de veículos. Dessa forma, reduzindo congestionamentos e, em muitos casos, melhorando até a fluidez do tráfego. Até mesmo comportamentos de risco à segurança viária podem ser avaliados e recomendações de medidas para redução de acidentes podem ser aplicadas, como a necessidade de manutenção ou adequação geométrica de infraestruturas viárias. Tudo isso pode ser feito através da inteligência artificial. Nós precisamos pensar dessa maneira. Nós precisamos valorizar o avanço tecnológico, valorizar a inteligência artificial e incorporar isso no nosso dia a dia e, no nosso caso, incorporar isso na mobilidade urbana, para que a mobilidade urbana possa usufruir desse avanço tecnológico e, com isso, possa garantir melhor qualidade do serviço público e, por consequência, melhor qualidade na vida das pessoas. No âmbito, por exemplo, também do gerenciamento de frota, através da inteligência artificial, as empresas de transporte podem prever padrões de demanda de transporte público coletivo urbano, permitindo, às vezes, uma melhor alocação de ônibus, alocação de trens ao longo do dia, evitando, dessa forma, com essas informações, evita-se superlotações, evita-se longas esperas indesejadas. Então, tudo isso é uma contribuição importante. Então, podemos, inclusive, em determinadas condições, temos a possibilidade de sistemas de transporte público atuarem sobre demanda, atendendo necessidades específicas e compartilhadas de rotas e horários com um valor econômico controlado a partir do seu deslocamento. Tudo isso a partir do acompanhamento e da contribuição da inteligência artificial. Deputado, e diante de tudo isso que o senhor falou aqui para a gente, todas essas possibilidades, já estamos encaminhando para o final do nosso podcast, para alcançar todos esses objetivos, atingir todas essas possibilidades, qual que é o principal desafio? Olha, Juliana, aqui, na minha visão, nós precisamos investir. O investimento público ele é fundamental nas diversas áreas, mas precisa investir na pesquisa. Precisa investir no desenvolvimento de tecnologias, porque o investimento em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia é um caminho, é uma forma de preparar nossas cidades para esse futuro que nós queremos. Essa é a forma de preparar nossas cidades para serem cidades inteligentes. A partir de todo esse desenvolvimento, ela ter garantia que haja regulamentações adequadas, que cidades que protejam a privacidade das pessoas, que garantam a segurança do sistema de transporte. E, além disso, é fundamental, além desse investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, é fundamental continuarmos a debater o tema de cidades inteligentes em todos os momentos que formos discutir políticas públicas para o nosso país. Isso como uma forma de alcançar soluções que potencializam a colaboração entre o centro público, o centro privado e a comunidade em geral, visando, assim, uma mobilidade urbana mais efetiva, mais eficaz e mais eficiente no nosso país. deputado, obrigado pelas informações e para quem está nos acompanhando, siga nas nossas redes sociais para conhecer novos episódios. Deputado, obrigado e até o próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham e até o próximo tema, a próxima discussão. Todo mês nós estaremos aqui pela Frenlog trazendo um tema importante para podermos, no nosso podcast, debater, discutir e aprofundar com vocês. Um grande abraço.